Música Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu estamos juntos com o maior campeão do Brasil. Palmeiras goleia Independiente Dragonas e garante vaga nas quartas da Libertadores Feminina Palestrinas fazem 7 a 0. Seguem na liderança do grupo C e assegura lugar na próxima fase com uma rodada de antecedência. Passeio das Palestrinas o Palmeiras não tomou conhecimento do Independiente Dragonas, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina. Na noite desta segunda-feira, as Palestrinas golearam as Equatorianas por 7 a 0, no estádio Casa Blanca, em Quito. Com o resultado, a equipe ao Viverde segue na liderança da chave C, com 100% de aproveitamento, duas vitórias, e já garantiu vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência. Bruina Calderan, 2, Andressinha, 2, Bias Anerato, Bianca Brasil e Ari Borges fizeram os gols da vitória. Nos dois primeiros, o Palmeiras aproveitou falhas da goleira Tobar para começar a construir o placar. O Palmeiras lidera o grupo C, com 6 pontos. O time tem o melhor ataque da competição, com 10 gols. Tem 3 a mais de saldo que o segundo colocado, Universidade de Chile, que também tem 100% de aproveitamento. Na última rodada, as equipes se enfrentam para definir quem vai terminar a fase de grupos na liderança. As Palestrinas jogarão por um empate. A última rodada será disputada na quinta-feira, 20, com os dois jogos do grupo As 19 e 15, de Brasília. Independiente Dragonas e Libertade Limpeno cumprem tabela no estádio Xilogalo. Palmeiras e Universidade de Chile disputam a liderança da chave no Casa Blanca. Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu, estamos juntos com o maior campeão do Brasil.